Pessoal, chegou a encomenda! Eita! Estamos esperando! Opa! Será? Que lenda! É isso? É a plaquinha de cima! Valeu galera! Isso vai pra vocês, todos os nossos seguidores aí! Muito obrigado pelo prestígio! Gratidão demais por acompanhar a gente e fazer aí do nosso sonho realidade! Valeu! Vamos pra um milhão agora! Dourado! Beleza! Tchau! 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 Tchau!